MÚSICA Agradeço também ao meu irmão pianista João Luiz, meu chá, que me ajudou aqui esse cristão, pastor de João no primeiro dia, lá na segunda igreja, e agora, se Deus quiser, a gente vai louvar o Senhor. Ó que dia, dia de glória será. MÚSICA 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 as músicas do Senhor obrigado Deus querido por esta igreja neste lugar, suplicamos que o Senhor continue a pessoa dos teus servos pastor Alexandre, sua família preciosa usando os meus irmãos aqui para continuar o Deus espalhando o evangelho do Senhor pedimos ainda nesta noite meu Pai que o Senhor fale para cada um de nós que nada, ninguém venha o tipo de pensamento e venha roubar agora a nossa atenção da palavra do Senhor é o que nós te pedimos humildemente na pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo amém podem se sentar meus irmãos muito obrigado por ter nos ajudado com a leitura vamos fazer a revisão do tema geral mais uma vez, vou pedir aqueles jovens fortes em uma só voz, um, dois já só as meninas os varões a idade da oportunidade é o que eu digo dos jovens, né mas que eu bem já veio uma força aí agora não brinca com os varões eles tem vigor já todo mundo de um irmão a idade da oportunidade ela vai passar então vamos aproveitar a idade da oportunidade e nessa noite nós vamos meditar num outro tema que é uma pergunta para a gente fechar essa conferência para o louvor agora em nome do Senhor e o tema da nossa reflexão nessa noite é uma pergunta como disse como estou seguindo a Jesus como estou seguindo a Jesus toda pergunta meus irmãos exige uma resposta mas toda pergunta também nos faz pensar então vamos pensar e ao ouvir a palavra de Deus vamos dar aqui resposta diante da gente pergunta como é que estou seguindo a Jesus queridos e amados irmãos e amigos presentes o Senhor Jesus o nosso maior e melhor exemplo em tudo ele começou o seu ministério por volta dos 30 anos de idade e o exerceu muito bem fez tudo muito bem e lendo os evangelhos nós podemos ver que seu ministério em seu ministério o Senhor ele teve que lidar com variado tipo de pessoas e é claro pessoas que de alguma forma o seguiam nós vamos ver aqui nessa noite nesse texto de João capítulo 6 meus irmãos nós temos pelo menos 3 tipos de seguidores e já adianto a mim a você o seguinte que apenas um desses um desses grupos aqui que a gente vai ouvir só um desse tipo de seguidores é que de fato agrada ao Senhor que cada um de nós meus irmãos diante da palavra de Deus nessa noite façamos uma análise sincera cada um olhando para si para sua amiga e perguntando como eu estou seguindo Jesus de que grupo realmente eu faço parte nós precisamos dar uma resposta essa noite e em primeiro lugar nós encontramos aqui nesse capítulo 6 o primeiro grupo ou o primeiro tipo de seguidores são eram naquele texto mas aí nós temos aqueles que seguem Jesus por interesses pessoais ou até mesmo por curiosidade aqui no capítulo 6 notem os irmãos no versículo 2 diz assim João 6,2 e grande multidão o seguia por que o texto diz via os sinais que operava sobre os infernos agora nós no versículo 26 nesse mesmo capítulo capítulo 6 verso 26 Jesus respondeu e disse vamos todo mundo na verdade na verdade inclusive que me buscais não pelos sinais febristes mas porque comestes que o pão e com os raciastes irmãos essas pessoas estavam por onde Jesus estava mas ainda não eram verdadeiramente seguidores não eram discípulos de Jesus eram pessoas que ainda precisavam crer em Jesus e ao ouvir os sinais que ele operava nós encontramos aqui no começo desse capítulo eles estavam ali presentes para ver os cascos de Jesus operar só que aí eu pense para nos dizer mais adiante desse mesmo capítulo que o Senhor Jesus antes de distribuir a multidão o que é que ele fez multiplicou pão peixes e alimentou aquela multidão o Senhor Jesus sempre teve compaixão da multidão ele multiplicou o pão o peixe ou os peixes eu fico imaginando nesse texto a alegria daquele rapaz ele foi que teve a oferta que colocou nas mãos do Senhor e o Senhor multiplicou e abençoou aquela multidão que bênção irmãos e ao final sobraram que lembra quantos seis de Jesus doze seis de Jesus que bênção o Senhor despediu aquela multidão todo o pão de barriguinha cheia no outro dia capítulo 6 a gente viu aqui olha só o capítulo 6 verso 24 a multidão procurou Jesus novamente ó o 24 vendo pois a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus e achando no verso 25 que eles no outro lado do mar disseram Rabi quando chegaste aqui aí Jesus deu a resposta Jesus respondeu e disse na verdade na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes mas porque comeste do pão e vus saciastes eram pessoas que estavam seguindo mas na verdade no primeiro momento porque queriam ver os sinais estavam ali curiosos mas também tinham interesses próprios interesses pessoais olha irmãos há pessoas assim como vocês de hoje há pessoas há não são todas as pessoas mas há pessoas indo para igrejas e sendo enganadas convidadas a isso em busca de bens materiais vão lá dizendo eu quero mudar de vida vida financeira eu estou em busca de um milagre o maior milagre é o milagre da salvação que Deus oferece e continua operando através de Jesus Cristo mas há pessoas assim meus irmãos e há muitas delas foram aí por outro lado revoltadas contra Deus não tem culpa de nada porque foram buscar a Jesus por motivações erradas o Senhor Jesus não veio a esse mundo para lidar nem lidar bens materiais embora Ele nos abençoe o Senhor nos abençoe mas não foi esse que foi a nossa Ele veio a esse mundo para buscar e salvar o que Ele havia perdido em Lucas 19 e 10 Ele não veio a esse mundo por causa de coisas o Senhor Jesus veio a esse mundo por causa de pessoas Ele veio por minha causa Ele veio por sua causa por nossa causa que amor né irmãos que amor porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito único para que todo aquele que lhe crê não tereça mas tenha a vida eterna é isso que Jesus veio trazer mas há pessoas que ainda enganadas ou se entender estão buscando as igrejas ou buscando Jesus para mudar de vida material porque queiram um tipo de cura ou coisas severantes esses seguidores na verdade ainda eram perdidos estavam mortos e severitos e pecados eles foram em busca do pão que perece e o Senhor Jesus naquela ocasião aproveita a oportunidade e se apresenta apresenta eles eu sou o pão da vida eles precisavam do pão espiritual que é Jesus esse grupo de seguidores voltem a dizer meus irmãos eram pessoas perdidas ainda e o Senhor Jesus aproveita a ocasião observe alguns versos que eu vou ler por favor verso 27 olha o que Jesus diz para eles trabalhem não pela comida que perece mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o filho do homem buscará porque a este o Pai Deus do Senhor verso 32 vamos comigo já diz isso pois Jesus a minha verdade a minha verdade nos diz o Moisés não nos deu o pão do céu mas meu Pai nos dá o verdadeiro pão do céu 35 juntos também e Jesus lhe disse eu sou o pão da vida aquele que vem a mim não terá fome aquele que vem a mim nunca terá a ser Jói 36 mas já nos disse que também vós viviste e contudo não creste aquelas almas precisavam do pão espiritual iria matar de uma vez por todas a pome da alma Jesus satisfaz a pome que a sua alma sente se você está aqui nessa noite e ainda não teve encontro com Jesus eis mais uma oportunidade do Senhor está atingindo nós nos alegramos e de verdade a igreja se alegra o pastor que tem igreja se alegra aí tiveram os irmãos alegria por ter você que visita sempre aqui a igreja mas Deus quer mais que isso Deus quer que você dê um passo a mais Ele quer que você agora abra o seu coração e convide o Filho dele Jesus para ser o Salvador da sua alma Ele quer que você prove do pão da vida para que a sua alma tenha descanso Mateus 1 28 falava nos permanentes onde Jesus disse vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei se você faz parte do grupo daqueles que até gosta de estar na igreja que até gosta de ouvir os ídolos que até gosta de ouvir a palavra mas Ele não todos os que estão precisando Jesus ama a sua alma Jesus quer te salvar você não está aqui por acaso aliás Deus não trabalha com acaso Deus tem propósitos os propósitos do Senhor os planos do Senhor são perfeitos Ele quer salvar a sua alma além desse grupo meus irmãos havia um outro tipo de seguidores os que seguiam de dentro estavam ali com Jesus mas se comprou nisso capítulo 6 a religião vai para o versículo 60 nós vamos ver 60 61 64 66 eu vou convidar os jovens 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 se coloca em pé com a roupa para a gente ler esses versos capítulo 6 e quanto convivou a vocês para não precisar pedir repouso ali tá bom verso 60 61 eu vou dizendo aqui para ti que lê não vamos lá vamos começar com 60 já muitos pôs dos seus discípulos ouvindo isso disseram duro é este discurso quem o pode ouvir 61 sabendo por Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disse disse-lhes isto escandaliza-vos 64 mas há alguns de vós que não creem porque bem sabia Jesus desde o princípio quem é os que não criam e quem é o que havia de entregar verso 66 desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás que já não mandavam com ele pode se assentar mesmo tem um hino do cantor Cristão eu conheço mais do cantor Cristão que é por hoje a cor número né e tem um hino do cantor Cristão 64 que com os trocos que me faz lembrar muito a aqueles que já não andam mais com Jesus tantos que corriam bem já não mais contigo vão outros seguem mas também frio e sem amor estão reclamou vem ó bem Jesus Senhor nossas almas despertar com teu cu e santo amor vem ó bem nos inflamar ó bem ó bem nossas almas inflamar na vida das nossas igrejas ao longo da história a gente vai lembrando de alguns que um dia estiveram no nosso meio ou estão no nosso meio mas como o texto diz que não creio estão ali mas não estão assim com o Senhor Jesus aqui no texto nós encontramos esses discípulos chamados de discípulos eles haviam dito que decidiram seguir a Jesus mas na verdade meus irmãos não se envolviam em piedade estavam distantes e estavam murmurando depois de ouvir uma mensagem dura do Senhor Jesus Cristo eles disseram dura esse discurso essa mensagem é muito dura quem é que pode ouvir e daqui a pouco o texto diz e já não andavam mais com ele logo eles vão embora abandonam o mestre o Senhor Jesus é interessante observar aqui nesse texto que quando eles vão embora o Senhor Jesus não vai atrás deles e diz venham venham aqui volta a gente não vai embora não eu vou mudar aqui minha mensagem não o Senhor Jesus ele não vai mudar a mensagem por causa de nós pecadores e miseráveis que somos quem tem que mudar somos nós porque a palavra do Senhor é perfeita e o que é perfeito não precisa ser mudado nem melhorado nós cremos que a palavra de Deus é viva é eficaz e o Senhor Jesus não vai atrás a do lado sabe qual é essa expressão do lado para conhecerem não vai atrás ninguém que ele conhecia irmãos e existe esse tipo de discípulos que na verdade na verdade não estão andando com Deus estão ali mas estão distantes e murmurando e criticando quem está fazendo e não estende uma mão para ajudar não para o momento para orar por aqueles que estão se dedicando que estão servindo que estão lutando que tipo de discípulo nós temos sido ou que tipo de seguidores nós temos sido estamos no grupo daqueles que estão ali só observando mas não quero nada estamos ou fazemos parte do grupo daqueles que estão no meio mas estamos distante só observando mas a mensagem é muito dura não pode ser assim muda aí pastor muda aí professor Jesus não vai mudar a mensagem sabe irmãos é tão bom o salvo entende isso é tão bom quando a palavra de Deus dói na gente amém o que é para a gente melhorar amém a palavra vai ferir para curar quando nós irmãos verdadeiramente amamos a Deus amamos a palavra de Deus nós aceitamos ser voltados com o Senhor a gente disse obrigado doeu mas cantamos a vida mas Deus é bom Deus é bom faz parte do cuidado do Senhor para com a minha vida mas aqueles que estão no meio chamados discípulos de verdade não às vezes ficam com um tempo terrível ah mas ah mas porque aqui ah mas vou deixar que teremos vamos olhar para aquilo que o Senhor está falando a nós vamos agradecer a Deus e nós batistas não somos melhores do que ninguém Deus sabe disso mas louvamos a Deus pelo zelo que a igreja batista tem que pegar a palavra ensinar a verdade de Deus como ela é você não é enganado eu não sou enganado está aqui isso que o caráter tem de nós mas a Bíblia vai sempre mostrar Deus através da sua palavra vai apontar o nosso erro vai mostrar o nosso pecado e vai dizer é assim que faz é assim que conserta vai lá e o salvo discípulo de Jesus vai lá mas aquele que está lá mas não está lá aos pouquinhos vai sumindo vai sumindo e Jesus os conhece a Bíblia diz que Deus sabe quem confia em Ele olha ninguém nunca enganou a Deus já mentiram e a gente mentiu para Deus mas enganar a Deus não nós olhamos para o texto de Anaís e Safira ato 5 e eles mentiram ao Espírito Santo ou seja não falaram a verdade mas não quer dizer que enganaram a Deus porque Deus é a verdade Deus somos nossos corações Deus conhece quem me fala conhece a Ele quem é fiel a Ele quem ama porque ele previsto que o Senhor se me amar diz em João 14 não me fala a memória guardareis os meus mandamentos certo pastor contava o seu testemunho estava ouvindo pelo rádio que ele chegou um dia de casar e graças a Deus casou com sua jovem esposa e ficou febrida porque casamento é dêncio em Deus e é dê o dia bom lembro do meu dia eu só tinha irmão de cabeça assim ó a minha sorrida e quando eu vi de hoje entrar pela porta o vizinho me prendeu na porta é tanta dor que acontece mas só parou ela veio a minha conta eu chorei chorei de alegria que dia maravilhoso viu o pastor contando irmãos casamos e aí viajamos para a noite não é a bênção de Deus foi assim embora e ele disse passou a primeira noite de manhã procurou minha esposa na cama cadê a mulher levantou ele saiu a procura da esposa lá no rosto do hotel na casa que estava chegou na cozinha encontrou uma mesa toda arrumada eita mulher preparou um café da manhã daqueles e ele disse irmãos tinha pão tinha pão tinha biscoito tinha eu estou dizendo e tinha uma coisa que eu não gostava ele não tinha mamão na cama na primeira dia de casamento eu me avuto lá no ensinado comi tudo comi o mamão sem gostar mas comi segunda noite passou na lua e diz no outro dia de manhã quando acorda procura ela cadê ah não derrota foi lá olha de novo a mesa comida ele disse olha tinha isso tinha aquilo tinha aquilo e tinha de novo mamão disse nada lua de mel toda todos os dias no café da manhã não ia mudar ele disse olhar para minha esposa não dizia nada para ela mas comê-lo amado por amar eu comesse mamão e comia primeiro mês de casado segundo mês de casado meu bem você pode mamãe ela disse ah para mim não existe café da manhã sem mamão ele contando a história disse irmão primeiro ano segundo ano quinto ano são 26 anos de casado pergunta qual é a puta que eu mais gosto mamão moral da história quando a gente ama a gente começa a fazer mesmo sem gostar e depois termina amando porque a pessoa a qual nós amamos amando assim com Deus mas irmãos se nós amamos de verdade ao Senhor mesmo sem gostar de algumas coisas que ele pode fazer por amor a gente pode começar a fazer vamos obedecer daqui a pouco a gente está amando também está gostando também e não faz mal nenhum que mal mamão faz para a saúde nenhum faz bem pelo menos para que tenha saúde normal a palavra de Deus não faz mal para nós ela faz bem ela nos alimenta é o nosso sustento espiritual é a palavra de Deus salvista disse ó como quanto eu não estou além é a minha meditação em todo dia ele chega a dizer que as palavras do Senhor são mais doces do que? é é é é é o que o que tipo de seguidor de Jesus você tem sido é daqueles que estão mas não são passam uma aparência pequena na verdade também na hora do sermão merecido que a gente precisa ouvir agora terceiro e último esse tipo de seguidores de Jesus são aqueles que seguem de perto são aqueles que seguem fielmente ao Senhor Jesus aqui no capítulo 6 versículos 67 e 68 eu convido os irmãos os jovens que fazem a experiência se colocarem em piador por favor e vamos ver 67 e 68 uma só voz 67 e 68 já então disse Jesus aos doze querê vós também retirados respondeu e foi Simão Pedro Senhor para quem iremos nós tu tens as palavras da vida eterna amém obrigado meus irmãos podem se assentar louvamos a Deus porque há ainda aqueles que fazem parte desse grupo aqui aqueles que tem o que não abandonam o Senhor Jesus Espírito aqueles que não são perfeitos mas são fiéis irmãos porque o fiel não é perfeito a Bíblia diz que todos nós somos pecadores mas o fiel quando peca quando erra confessa e deixa alcança e Zé ele corre e diz a palavra do Senhor porque o fiel está focado em Jesus ele olha para o Senhor ele reconhece que não há outro salvador não há outro que deve deter não há outro e olha até hoje e sempre não há outro salvador fora de Jesus Cristo para chegar ao céu só recebendo Jesus pela fé como o seu salvador pessoal e cada um daqueles que fazem parte desse grupo dos fiel a Deus ouvimos ao Senhor meus irmãos de todo o nosso coração porque se estamos de pé pela sua bondade e misericórdia se estamos seguindo ao Senhor é por causa da sua bondade e misericórdia não é que a gente é bom não não é que a gente preste não 1 Coríntios 10 13 12 13 por além aquele coisa que cuida que a gente está em pé olha para quê? para cá é a bondade de Deus é o reconhecimento no coração nosso que olha Senhor não há outro a gente vai para onde se não há outro é o Senhor é o Senhor que tem vida eterna os desse grupo os fiéis eles não são perfeitos mas estão dispostos a serem lapidados pelo Senhor com a sua palavra depois do duro discurso daquela pagação dura que uma turma foi embora o Senhor Jesus viveu com os dois e disse Senhor vocês também querem ir? embora tinha um ali que também não era mas tinha os fiéis naquele meio vocês querem ir também? eles reconhecem o Senhor a gente vai para onde? não tem não tem nós vamos ficar aqui com o Senhor é o Senhor é o Senhor que vive em terra estamos dispostos a seguir os bispoços e esses homens a gente conhece pela história tirando o traidor o que não se converteu o que ajuda todos os outros veram a sua vida pelo Senhor Jesus Cristo seguiram estes com exceção de juntas é abençoador em comunhão com o Senhor e uns com os outros nesse lugar das bênçãos aqui e depois no céu olha irmãos depois que a gente se converteu de vez em quando alguém se pergunte por que depois a gente se converte o Senhor não vai dar o tempo do céu mas é porque tem trabalho para fazer também tem todos para serem alcançados e o Senhor é tão bom como já foi cantado e falado aqui que Ele não nos deixa a dor depois que a gente se converte não Ele nos dá o Espírito Santo o Espírito Santo habita em nós naquele que confessou a Cristo recebeu gratidamente como exceção do pessoal Ele nos dá a sua palavra é o nosso manual de régua de fé que pratica nosso alimento está aqui nossa armadura está aqui Ele nos dá a igreja para nos ajudar louvamos a Deus aqui por esta igreja a igreja é uma bênção para a nossa família para os nossos filhos para o nosso casamento para nós irmãos a igreja é uma bênção e o Senhor nos colocou aqui para congregar o escritor de Ozevedo disse no capítulo 10 e 25 não deixando a vossa congregação como é costume de alguns antes exortando-nos aos outros quanto mais que vejo que mais a próxima segundo aquele dia aqui na igreja deve haver o que é que há aqui com certeza eu vejo esse disco que passei aqui eu vejo que isso há um encorajamento mútuo em nós quando estamos juntos orando a Deus pregando a palavra ouvindo a palavra estamos encorajando um ao outro hoje domingo recebemos essa vitamina a dor para encarar os dias que virei chega a quarta é quarta aqui para o outro volta para cá vamos abastecer mais quinta vamos para a luta depois o que vinha domingo volta ainda tem a segunda volta para a quinta mais goza da palavra corre para lá hoje foi um dia maravilhoso ou correria que é uma correria boa se vai para lá vem para aqui primeiro culto vamos falar com o bem vamos para casa descansar rapidinho volta para o culto meu Deus que coisa boa glória a Deus as pessoas do mundo vivem com a correria para o mal não estão achando como enganados acham que a vida é ter vida não vida é com Jesus com Jesus e os fiéis do Senhor Jesus estão envolvidos nas coisas de Deus aqueles que são de verdade seguidores que são espiritualmente firmes e fiéis estão envolvidos nas coisas do Senhor estão pensando na obra de Deus estão pensando na obra do Senhor estão pensando na obra do Senhor e não perdem oportunidade de desfrutar das bênçãos aqui além da que vamos desfrutar do Senhor dois homens irmãos de sangue perderam seu pai que era milionário e o pai desse jovem isso foi verdade irmãos deixou essa milionária para os seus dois filhos uma aliança milionária e dentro dessa história aqueles homens ficaram aí só em casa e com o passar do tempo deixaram de sair não saíram mais ficaram em casa eles recebiam cinco jornais um deles gostava muito de fazer jornais e foi ficando em casa foi se isolando de tudo e de todo mundo depois começou um desse ficou cego e o outro tinha esperança de que esse mundo voltasse em Jerêndon como ele antes quando tinha visão via muitos jornais ele começou continuou juntando jornais percebia vai entender que o seu nome entulou a casa de jornais acabou toda a casa ou seja se isolaram literalmente passa o tempo mais um tempo os vizinhos começam a sentir um cheiro estranho ligam para a polícia quando você chega lá com toda a dificuldade de entrar naquela casa e acha um irmão morto em cima do sofá e o outro por baixo dos jornais também morto o que é que vocês estão nos ensinando irmãos o pai deles havia deixado uma herança para eles desfrutarem para que eles pudessem investir na vida deles e vivessem aproveitassem mas eles se isolaram e não desfrutaram na vez o que o pai deixou para eles há crentes assim Deus Deus tem nos dado bênçãos como igreja para nós desfrutarmos juntos como igrejas e os que seguem realmente o Senhor não perdem por nada essas oportunidades porque sabem que o Pai Celestial tem dado essas oportunidades para a gente crescer junto para a gente firmar mais no Senhor para ser bênçãos na vida do outro mas aqueles irmãos que têm se isolado e isolamento mata nós não fomos criados para ver sozinhos nós temos aqui uma família de Deus e Deus quer ver a sua família unida reunida adorando irmãos que coisa domina que a igreja apoiando a universidade que tem lugares que cada um os filhos jovens seguirem lá os filhos não Deus abençoe para a glória Ele continua quando chegar a ver eles também se chegam de um deve chegar vai lá chega a gente apoia é para os idosos não é para todo mundo não apoiam os seus irmãos é isso são desses todos nós estamos abençoados não se distancie fica perto de Jesus fica perto da palavra fica perto dos irmãos procura um pastor procura seu líder teve alguma necessidade quer se abrir vai lá tem ajuda na igreja e louvamos a Deus por isso nós não estamos sós por mais que alguns vão embora alguns sós olha agora quem não fez mas tem aqueles que permanecem sendo a mesa mas vamos ao Senhor não se distanci se distanci perdão chega cada vez a nossa fé a importância a idade da oportunidade como é que está você como é o seu cabelo que tipo de seguidor você tem sido senhor senhora jovem de seguidor que tipo que tipo